Então tá, vamos lá. A gente falou que faz vlogmas, né? É. Ele faz um carvas. Carvas carnaval. Como que faz esse negócio? Vlogmas, carvmas. Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um vídeo do vlogmas diários e temos uma novidade aqui no canal. A gente sabe que nos últimos meses estamos postando menos porque a nossa rotina ficou um pouco doida, mas fevereiro vai ser um mês especial e nós temos a meta talvez não seja atingida, mas espero que seja atingida de gravar um vídeo por dia e postar aqui pra vocês. Então algumas perguntas, alguns vídeos que vocês querem muito, tipo o Fábio passou na residência conte como você estudou então vai ter muita coisa bacana nesse mês não percam, esperamos vocês com comentários, curtidas e compartilhando os vídeos então. Aproveita se você não é inscrito no canal e também já se inscreve aqui e fica ligado nas notificações dos vídeos. Então no vídeo de hoje nós resolvemos responder uma das perguntas que a gente mais recebe, principalmente de quem ainda não está na medicina que é o que é R1, R2, R3 ou R qualquer coisa que a gente fala nos vídeos, nos posts do Instagram. Pois é gente é uma abreviação, um nome carinhoso que a gente dá enquanto está na residência pra cada ano em que a gente está lá. Então é independente de você ter uma prova no meio de passar pra um ou outro quando você está no primeiro ano da sua residência você é R1. Quando você está no seu segundo ano da residência você é R2 terceiro R3 e assim por diante. Então basicamente é isso, não tem nenhum segredo ou mística por trás dessa terminologia basicamente R1, primeiro anista da residência R2, segundo anista e assim por diante. Daí claro, tem uma certa ideia de hierarquia porque quem está há mais tempo na residência tem um pouquinho mais de experiência. Então na maioria das vezes quando você vai subindo os R's, a escadaria dos R's você vai ganhando um pouquinho mais de responsabilidade. então geralmente o R+, que a gente fala que é alguém que está mais na frente da residência que você, te orienta, supervisiona coordena os R- e assim por diante. Também muito frequentemente tem uma certa diferença na grade mesmo, nos estágios que você passa em cada ano da residência. Isso aí, então tipo no primeiro ano eu passei na vascular e passei na cirurgia infantil e agora no R2 que eu vou começar eu vou passar, sei lá, na gastro e vou passar na plástica. Então tem estágios diferentes mas também tem vezes que a gente passa no mesmo local mas aí como o Fabio falou com a hierarquia é diferente. Então o R2 vai estar lá e o R1 cada um vai ter a sua função e um vai ajudar o outro. Só mais uma coisa, algumas residências como eu já comentei antes elas têm prova no meio mas não é na mesma residência. Deixa eu explicar isso melhor. Então basicamente clínica geral, cirurgia geral e pediatria é você entra nessa residência primeiro e faz um, dois ou três anos então você é R1, R2, R3. Aí nesse final desse ano você tem que prestar uma prova para fazer uma subespecialidade. Então quem faz cardiologia teve que fazer clínica primeiro. Quem fez cardiopediatria aí teve que fazer pediatria primeiro. Só que para você entrar nessa sub você tem que prestar uma prova. E daí essa é a famosa prova do R3 que a gente faz para ver se entra na subespecialização. Então é uma prova difícil que a gente também fica de novo ansioso estudando. Então é uma terminologia que a gente também tem usado e falado no Instagram. Então a gente ficou com um pouco de dúvida e por isso que a gente quis responder nesse primeiro vídeo. Então esperamos que tenha ficado agora um pouquinho mais claro o que nós queremos dizer quando usamos os termos R1, R2, R3 que vocês tanto veem nos vídeos e também nos posts de Instagram. Se ficou alguma dúvida escrevam aqui que a gente tenta explicar de alguma forma. Então nos vemos no próximo vídeo amanhã. Contamos com a participação de vocês. Até a próxima.